Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, viu? E pra quem não me conhece, né, como eu já disse, meu nome é do Solidade, tem um canal aqui no YouTube, bem variado, espero que vocês gostem, tá? Beijinhos a todos, bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas e presentes que eu ganhei, espero que vocês gostem, viu? É um vídeo de comprinhas variadas e alguns presentes que eu fui juntando pra dividir esse momento com vocês, tá? Eu amo ver vídeo de comprinhas e amo fazer vídeo de comprinhas também, tá? Quem gostou aí, comenta aí embaixo se gostou de alguma coisa, tá bom? Então, gente, eu vou começar com essa máscara da Elceve Detox Spa. Gente, eu descobri essa máscara já tem um bom tempo, gente, é muito boa. Quando eu lavo meu cabelo, eu não uso condicionador, eu uso máscara agora. Meu cabelo escorre, fica soltinho, parece que repõe a água do cabelo. Eu sinto que eu sinto a minha cabeça limpa e fresca. Muito bom, né, gente? Pra quem não conhece, essa daqui, ó. Detox Spa. Gente, fora que o cheiro... Olha que cor linda. O cheiro é uma delícia, né? É minha irmã que me deu, a Kelly. Obrigado, Kelly. Que bom ter compartilhado com você, você ter gostado também e ter comprado, né? Porque a Lily já tinha roubado a minha, você me deu outra de presente. Muito obrigada. Opa, aqui. Gente, eu tô amando... Isso aqui já é uma comprinha. Eu tô amando comprar esses... São tipo cobertorzinhos, né? Mas aqui em casa, eu tô usando como manta. Não sei vocês aí. Mas eu tô gostando muito de colocar no sofá grande, variar, trocar. Sabe que eu tô... Tem menino pequeno ainda, né? Menino pequeno, você já vê. Pé no sofá, muitas vezes o pé não tá tão limpinho, o sapatinho. Então, eu tô amando colocar no sofá, gente, pra decorar. E, pra mim, tá resolvendo fazendo efeito, tá? Depois eu vou mostrar ela aberta pra vocês. Gente, essa daqui tem uma cor maravilhosa. Fora que é uma delícia no calorzinho, no frio, né? Também a gente... Olha que estampa linda, gente. Essa flor aqui, ó. Eu amei, gente. E ela custou pra mim, gente, sem brincadeira, foi R$29,90. E essa máscara aqui que a minha irmã me deu, eu comprei por R$19,90. Mas ela costuma ser um pouquinho mais cara. Gente, mas vale a pena, dura muito. Ah, comprei as da Avon, gente. Comprei uma meinha. Uma meinha que eu tava precisando. Só que agora eu esqueci o preço dela. Meinha pra calçar com sapatilha, com tênis. Tudo de bom, né, gente? Aqui, ó. Uma meinha básica. Igual já falei, pra quem conhece meu canal, já sabe que eu amo comprar esses desodorantes na Avon. Meu marido e meu menino amam, né? Então, geralmente, eu faço estoque dele, compro seis, sete, oito, dependendo do preço, gente. Se vir um precozinho bom, dessa vez eu comprei cinco desodorantes. Porque já tinha em casa, né? Aí eu amo fazer esse estoquinho em casa. O Matheus até pegou uma aqui. Fora que o cheirinho é muito bom. E esses desodorantes da Avon vale a pena, gente. Além do preço, a qualidade é muito boa também. E uma coisa minha que tinha acabado também. Eu já fiz vídeo no canal de cuidados do cabelo. Usei o restinho do meu olhinho. Comprei outro, gente. Aqui, ó. Gente, esse óleo aqui, ele é de argã. É uma delícia. Gente, eu amo. Igual meu cabelo tá meio armadinho, espirro um pouquinho na mão, finalizo o cabelo. Gente, fica muito bom. Eu sempre uso ele depois que eu lavo o cabelo, que ele tá seco, que meu cabelo, ele arma muito. Aí eu uso esse óleo, uma delícia, gente. Comprei uns da Avon, tá? A minha compreensão da Avon ficaram em R$34,00. Comprei esse brinquinho também por R$5,00 no brechó da Bete, a minha cunhada. Olha que lindo. Ela guardou especialmente pra mim, que ela sabe que eu gosto de coruja. Eu fui chegando lá em Itavira, ela me mostrou. Pra quem mora em Itavira, gente, é o brechó da Belinha. Ela tem muita roupa boa, a Bete tem um cuidado especial com as roupas, viu? Aqui. Bete, um abraço, minha linda. Amo vocês, viu? Minha cunhada Bete guardou pra mim. Lindo. R$5,00, gente. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei da minha mamis. Fui passear com ela e ela me deu esse lindo... Esse lindo... É uma pulseira, né? Olha que linda, gente. Até combina com o meu anel, olha. Ela é um courinho. Muito bonita, gente. Presente da minha mãe. Agora são comprinhas. Uma tazinha de lixo. Que é muito bom em casa, né, gente? Uma super mega vela. Ela vem num baldinho, gente. Nossa, é uma delícia. É vela de citronela, gente. Quem gosta aí de vela de citronela? Olha que lindo. Ela vem num baldinho. Essa vela foi R$5,99. Na loja nova que eu abriu aqui. Ah, esse aqui foi um presente que meu pai que me deu, gente. Ele sabe que eu gosto muito de prata. Ele me deu esse conjuntinho aqui. Olha que lindo. Na verdade, ele me deu o dinheiro e eu comprei. Pai, obrigada, viu? Aí eu comprei no MM Joias, na Galeria do Ovidor, em Belo Horizonte, gente. É um anel de coroinha e um brinquinho de prata. Prata é tudo de bom, né, gente? E fora que não é caro, não, né? Dá pra gente ter. Ah, gente, no brechó da Bete também, da Belinha, né? Das minhas amadas, lá minha cunhada lá de Itabeira. Eu comprei esse creme todo dia. De que que é esse aqui? É lecrim salve, gente. Comprei lá no brechó. Ó, a Bete também lá vem de Natura, viu, gente? Quem é de Itabeira, conhece, ó. E comprei esse Nutri para Sentir todo dia. Nutrição especial. Esse aqui é para as mãos, gente. É um creminho para as mãos da Natura. E comprei lá no brechó da Bete. Bete, um beijo. A Bete é linda, gente. Comprei, gente, esse cinto. Eu estava precisando de um. Que eu emprestei e o meu não voltou. E eu gosto muito desse tipo de cinto. O outro era cinza. Eu comprei um dourado. Aqui, ó. Ele é lindo, esse cinto. Ele é muito bom para vestir com calça jeans, que é larga. Tem aquela fivela larga. Aqui, gente. Olha que lindo. Gente, esse cinto saiu para mim por R$ 1,99. Comprinhas baratinhas e ótimas. Bochinhas de cabelo. R$ 1,99. Gente, essas lojinhas de R$ 1,99 eu amo. E ganhei esse bracelete também o dia que eu saí com a minha mãe, gente. Olha que coisa mais linda. Muito bonito, gente. Eu amei esse bracelete. Colocar aqui para vocês verem. Olha. Acho que assim não dá para ver. Espera aí. Obrigado, mãe. Te amo. Ai. Vou sair aqui. Gente, lindo. Muito bem feitinho. Eu amo, gente. Eu sou das peruas. Eu amo peruísse. Comprinhas agora de roupa, gente. São duas blusas lindas que eu comprei na Marina+. Olha que camiseta mais linda. Olha. Tem a manguinha. Essa golinha fofa de cadastro. Gente, veste muito bem, viu? R$ 21,90. E essa outra aqui. E essa outra aqui. Obrigado.